Oi, jovens! Boa noite, São Paulo! Tudo bem com vocês? Que alegria, que prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada. Eu amo vocês! Salve, salve a Lesbark! Meu Deus do céu! Vocês não estão ligados, a energia que vocês colocam na gente com esses vídeos. Com a presença de vocês. Que coisa linda, cara. Isso aqui pra gente, ó. É o marco da nossa vida. Que a gente tá vivendo. Hoje tem um gosto muito especial. É o penúltimo show da Pup. A gente já tá ficando com saudade agora. Eu quero arrepiar o que os pés da cabeça e nem comer no show, amor. Que coisa linda. Eu quero só agradecer demais a presença de todos vocês. Obrigada por dividirem esse momento lindo com a gente. Obrigada pela oportunidade que vocês deram pra gente. Pra gente fazer depois esse reencontro aqui. Era uma coisa que a gente nem imaginava que poderia acontecer. A gente nem um sonho poderia imaginar. Que depois de 12 anos do fim da carreira dupla, a gente estaria junto de novo. Revivendo esses momentos. Revivendo esses 17 anos de história. Mais graças a vocês que pediram tanto, que fizeram tanto. Que tão aí até hoje. Vivendo o nosso trabalho. Curtindo tudo que a gente fez. Na nossa infância, na nossa adolescência. E até agora que vocês estão aí. Muito obrigada. Obrigada pelo carinho de vocês. Esse show só acontece por vocês. E pra vocês. Eu quero ser o lindo sonho do teu coração. Quero trazer a sua vida, poesia e canção. Eu quero estar no seu caminho como um raio de sol. E nos teus passos mais distantes, te guiar como um farol. Eu quero, é tudo o que eu quero. No fundo do meu coração. Vou te encontrar na luz das estrelas. Te refletir nas águas do mar. Quero ficar assim pra sempre. Porque pra mim a vida é te amar. Segura, traz algum amor em mim, por que teu céu. Eu vou buscar o arco e estar parelho e pincel. Vou dar sorrisos nas palavras que você disser. Te dar magia, alegria. Te dar magia, alegria. É meu jeito de dizer que eu te amo. E eu te quero. Um fogo no meu coração. Vou te encontrar na luz das estrelas. Te refletir nas águas do mar. Quero ficar assim pra sempre. Porque pra mim a vida é te amar. Você é um fogo no meu coração. Que eu vivo a te olhar. E agora o meu coração. Não sonho assim jamais, baby. Eu quero ser um fogo no meu coração. Eu quero ser um fogo no meu coração. Eu quero ser um fogo no meu coração. Vou te encontrar na luz das estrelas. Te refletir nas águas do mar. Quero ficar assim pra sempre. Porque pra mim a vida é te amar. Eu quero ser um fogo no meu coração. 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 Obrigado.